Opa! Leo Silva aqui e nesse vídeo eu vou te mostrar o Fórmula Negócio Online por dentro, te mostrar alguns detalhes muito importantes dentro da nova área de aluno do FNO e ainda te entregar um presente muito especial no final desse vídeo. Então se você tem interesse em adquirir o Fórmula Negócio Online, mas ainda não sabe se o FNO é o treinamento certo pra você, faz o seguinte, assiste esse vídeo até o final, vai analisando tudo que eu vou te mostrar aqui, assim você vai conseguir tirar suas próprias conclusões sobre o curso do Alex Vargas. E vai conseguir decidir se vale a pena ou não vale a pena comprar o Fórmula Negócio Online. Mas antes faz o seguinte, deixa teu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações porque toda semana eu trago conteúdo novo aqui pra te ajudar. O Fórmula Negócio Online é de longe o melhor treinamento pra você que quer criar um negócio na internet, ganhar dinheiro trabalhando em casa ou em qualquer lugar do mundo. E é sério, muitas pessoas estão conseguindo transformar suas vidas através de tudo que aprendem dentro do Fórmula Negócio Online. E por que eu falo tão bem do Fórmula Negócio Online? Porque esse foi o treinamento que me ajudou a transformar a minha vida também. E olha que eu já comprei muito treinamento na internet e todos eles não tem a metade do conteúdo que você vai encontrar dentro do Fórmula Negócio Online. Talvez você ainda não conheça a minha história, mas quem me acompanha lá no Instagram ou acompanha os vídeos que eu posto aqui toda semana no meu canal, com certeza já me ouviu falar que eu morava de aluguel, que eu perdi o meu emprego, que eu fui morar na sala da minha mãe com o meu filho pequeno e que eu passei muito tempo morando na sala da minha mãe, sem privacidade, sem dinheiro, sem conforto e sem nenhuma perspectiva pro futuro. Bem, isso tudo aconteceu antes de eu entrar pro Fórmula Negócio Online e começar a aplicar o modelo de negócio que o Alex Vargas ensina dentro do treinamento. De lá pra cá, muita coisa mudou na minha vida. Hoje eu não vivo mais daquela forma. Eu consegui conquistar a minha casa própria e posso dar uma vida com mais conforto, mais segurança pra minha família. Inclusive hoje eu tenho muito mais tempo livre pra passar com o meu filho. Tudo isso começou com um notebook que só ficava desligando o tempo todo, um celular com uma tela quebrada, um sinal de internet e muita força de vontade. E se eu, com todas as minhas limitações, conseguir, eu tenho certeza que você também consegue. Eu sei disso porque eu conheço vários outros alunos do Fórmula Negócio Online que começaram do zero, assim como eu, e hoje vivem única e exclusivamente dos seus ganhos na internet. Como, por exemplo, a Tyra, que antes de ser aluna do Fórmula Negócio Online, trabalhava como motorista de aplicativo e ralava pra caramba. Hoje, a Tyra ganha dinheiro trabalhando em casa e vive única e exclusivamente dos seus ganhos na internet. Um outro bom exemplo é a Carla, que antes de entrar pro Fórmula Negócio Online, ela trabalhava como maquiadora, comprou o treinamento, começou a aplicar as estratégias que o Alex mostra dentro do treinamento. Depois disso, chegou a fazer mais de 10 mil reais em um único mês, largou a profissão e hoje vive do seu negócio online. Ou até mesmo a história do Júnior, que trabalhava como técnico de uma empresa de TV a cabo, comprou o Fórmula Negócio Online, começou a aplicar as estratégias, conseguiu demitir o patrão e hoje virou o seu próprio chefe. Bom, se essas histórias não foram o suficiente pra te convencer que o Fórmula Negócio Online funciona, eu vou deixar aí na descrição um link de uma página com vários depoimentos de alunos, onde eles contam suas histórias antes e depois do treinamento Fórmula Negócio Online. Se você quiser, é só clicar no segundo link que está na descrição pra assistir esses depoimentos em vídeos. Mas chega de conversa, eu sei que você quer ver o Fórmula Negócio Online por dentro, então vamos direto pra tela do meu computador agora. Eu tô aqui na página de login do Fórmula Negócio Online, e pra você acessar essa página de login, pra você ter acesso ao treinamento, você vai precisar clicar no primeiro link que está aí na descrição. Aí você vai ser redirecionado pra página oficial do Fórmula Negócio Online. E eu recomendo que você assista esse vídeo, porque é uma aula gratuita que o Alex Vargas te dá sobre como criar um negócio online, sobre como ganhar dinheiro na internet. Mas, caso você já tenha assistido essa aula, é só você vir aqui embaixo, clicar nesse botão, aí vai abrir essa página onde você vai fazer o pagamento, e é só você descer aqui e colocar o seu nome, o e-mail. É importante que você coloque o e-mail certinho, tá? Com todas as letras, todas as pontuações, pra não cair no e-mail errado, porque é através desse e-mail que você vai conseguir acessar o treinamento. Aqui embaixo você confirma o e-mail, coloca seu CPF, número do celular e escolhe a forma de pagamento. Você pode pagar no cartão, no Pix, PayPal ou até mesmo com o cartão virtual da caixa. Se você optar por pagar no cartão de crédito, você vai preencher os dados do seu cartão aqui, fica tranquilo, é totalmente seguro, eu mesmo já coloquei o meu cartão aqui, já comprei o treinamento e é totalmente seguro. Aí você vai preencher os seus dados aqui e você pode dividir até em 12 vezes no cartão. Depois de preenchido aqui, é só você vir aqui embaixo e clicar nesse botão de comprar agora. Depois que você efetuar o pagamento, é só você dar uma olhadinha lá no seu e-mail que vai chegar o acesso com login e senha pra você acessar essa área de membro. Aí você vai preencher com o e-mail que você colocou lá na hora da compra e vai colocar aqui a senha que o Alex vai te enviar lá pro e-mail. Depois é só clicar e entrar pra acessar a área de alunos. Se você comprar o Fórmula Negócio Online hoje, você vai entrar na área de alunos e você vai encontrar duas versões do Fórmula Negócio Online, a versão 3.0 e a versão 4.0, que é a versão atualizada do treinamento. A versão 4.0 ainda está em liberação, ela já tem aqui 9 módulos e um bônus. Esses 9 módulos e esse bônus já está liberado pra você. Já na versão 3.0 do Fórmula Negócio Online, você tem acesso a mais de 400 aulas. Aí eu já quero deixar claro porque tem duas versões aqui. Não é que a versão 3.0 não funcione, é que o mercado vai evoluindo, novas ferramentas vão surgindo, novas estratégias vão surgindo e é exatamente por isso que o Alex sempre está atualizando o treinamento. Então depois que todas essas aulas passarem pra versão 4.0, tudo for atualizado por lá, essa versão 3.0 vai sumir da sua área de membros. Mas por enquanto você vai ter as duas versões, a versão 3.0 e a versão 4.0 e isso não vai atrapalhar em nada os seus estudos, tá? Aqui está falando que eu só assisti 6 aulas, o meu processo está baixo porque o Alex tinha uma outra área de membros e ele trouxe todo o treinamento pra essa nova área de membros. Então todas as aulas que eu assisti lá eu vou precisar atualizar aqui novamente. Então aqui no módulo 0 você tem o início da sua jornada no empreendedorismo digital, o alinhamento mental no módulo 1. No módulo 2 tem o primeiro passo para o sucesso. No módulo 3, pesquisa e validação de mercado. Isso aqui é muito importante pra que você conheça o mercado e saiba onde você vai atuar, como você vai atuar. Aqui no módulo 4 você já começa a criar sua estrutura profissional dentro da internet. Ou seja, você já começa a ver o seu negócio online aparecendo ali diante dos seus olhos. O Alex vai clicando no computador dele e te mostrando como faz. Você vai fazendo no seu computador e você vai vendo o seu negócio online aparecer diante dos seus olhos. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, tá? Foi exatamente assim que aconteceu comigo. No módulo 5 você vai aprender sobre os pilares do seu negócio online. No módulo 6 você vai aprender quais são os ativos mais importantes dentro do seu negócio online. Aqui tem dois módulos bônus de e-mail marketing. E no módulo 7 o Alex já te entrega uma estratégia completa de e-mail marketing pra você utilizar dentro do seu negócio. Bem, são muitos módulos e bônus aqui dentro do treinamento. Ao todo são 18 módulos. E ainda tem bônus de copywriting, bônus de tráfego com mídias sociais, bônus de como anunciar no Google Ads, bônus de como anunciar no Facebook Ads e Instagram Ads, bônus de remarketing estratégico. Tem bônus só pra quem quer fazer a primeira venda como afiliado na Hotmart, Eduze e Monetize. Tem bônus de marketing digital pra Instagram, bônus de marketing digital pra YouTube. Tem um bônus aqui que são 13 passos rápidos e práticos pra você criar um negócio online de sucesso. Bônus avançado com chatbot. O chatbot é um robozinho que você coloca na internet pra trabalhar com você. É como se fosse um funcionário seu que trabalha no automático dentro da internet. Tem bônus pra você legalizar a sua empresa dentro da internet. Um bônus com 7 aulas onde o Alex entrega ferramentas pra você usar dentro do seu negócio online. E também um bônus de design descomplicado. Pra você criar post pra suas redes sociais, capa pro seu canal do YouTube. Tambinei o profissional pro seu vídeo no YouTube. Você vai aprender dentro desse módulo design com Canva. Agora tem uma coisa muito legal nessa nova área de membros do Fórmula Negócio Online que é o suporte. Antigamente o suporte ficava como se fosse uma sequência de conversas abaixo das aulas onde você falava com o suporte e ele te respondia. E aí os alunos também poderiam responder pra tirar suas dúvidas. Mas agora você tem um suporte individual aqui dentro da área de membros. É só você vir nessa opção aqui e clicar. Aí o que você vai fazer agora é abrir um ticket. Você vai clicar aqui. Aí vai abrir essa janelinha. Você vai clicar aqui em conteúdo. Escolher o curso. Aqui embaixo você vai colocar o assunto. Então digamos que você tá com dúvida no módulo 2 aula 4. Então você vai escrever aqui. Módulo 2 aula 4. Vai colocar sua dúvida aqui. E vai clicar em enviar. Daí é só esperar que o suporte vai responder a sua dúvida individualmente. E assim eles realmente respondem. O pessoal do suporte são totalmente educados tirando tua dúvida. Eles sabem realmente responder tua dúvida. E vão conseguir te ajudar por aqui caso você tenha alguma dúvida. Dentro do Fórmula Negócio Online você encontra tudo o que você precisa pra criar um negócio online de sucesso e ganhar dinheiro na internet. Eu vou te mostrar aqui agora. Se você quiser criar um Instagram de sucesso e trabalhar com ele de forma profissional aqui tem módulo sobre Instagram. Se você quiser trabalhar de forma profissional no YouTube e ganhar dinheiro com isso aqui dentro tem módulo de YouTube. Se você não sabe como criar um blog, quer saber sobre blog, site e SEO aqui dentro também tem módulo de blog e SEO. Estratégia de tráfego. Como fazer análise de resultados. Como maximizar os seus resultados na internet. Como multiplicar os seus resultados. Módulos de criação e venda de produtos digitais. Ou seja, aqui o Alex te ensina a criar o seu próprio produto e como vender ele. Você pode passar para o módulo 18 onde o Alex te mostra estratégias pra vender rápido e ganhar dinheiro na internet como afiliado. Então agora é com você. Você pode ficar aí perdendo tempo na internet, garimpando conteúdos na internet, querendo descobrir a fórmula mágica pra ganhar dinheiro, ter um negócio de sucesso e vender como afiliado. Você pode fazer isso sozinho, sem ninguém te ajudar. Você vai levar muito tempo, sim, mas é uma escolha sua. Ou você pode entrar pro Fórmula Negócio Online hoje, receber suporte, receber todas as aulas atualizadas, fazer parte de uma comunidade de alunos e ainda receber todos os meus bônus e ainda mais. Se você entrar pro Fórmula Negócio Online hoje, eu vou te dar minha mentoria gratuita pelo WhatsApp. Ou seja, você vai ter suporte dentro da área de membros, suporte por e-mail e você ainda vai ter o meu suporte pelo WhatsApp. Sempre que você precisar, sempre que você precisar tirar uma dúvida, é só me chamar lá que eu vou te responder. Esse é o meu compromisso com você. O link pra você comprar o Fórmula Negócio Online no site oficial está aí embaixo na descrição. É só você clicar e fazer todo o procedimento que eu te mostrei aqui no começo do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Te desejo sucesso, muitas vendas, muito dinheiro e fica com Deus e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho